Pecador, outrora fui, porém, graça eu encontrei em Jesus. Deu-me francamente, vi assim, quanta paz perdão produz. Há um novo nome lá na glória, e é o meu, ó Senhor meu. Níveis anjos cantam esta história, o pródigo vou ver. Pois há um novo nome lá na glória, e é o meu, ó Senhor meu. Pois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá morar eu vou. Pela graça salvo escrito está, que a alegria o ser me inundou. Tenho seu perdão, e agora sei, que seu sangue me lavou. Há um novo nome lá na glória, e é o meu, ó Senhor meu. Líveis anjos cantam esta história, o pródigo vou ver. Pois há um novo nome lá na glória, e é o meu, ó Senhor meu. Pois que fui perdoado, sou ao céu levado, lá morar eu vou.